Salve galera, é isso que estou eu aqui novamente, Didi Aldo Amorim para gravar mais vídeos para o meu canal né galera No meu canal aqui a gente troca ideia de tudo tá pessoal né Troca ideia de tudo, meus inscritos aí já sabem né, que a gente fala de tudo né galera Grava vlog, dá dica né, fala de várias coisas aí do dia a dia né E galera hoje em dia, hoje né, estou gravando esse vídeo aqui Porque em todos os contagiros galera, dos carros tá, vocês podem reparar que existe essa marca vermelha aqui Sempre entre os 6 e os 7 tá Primeiro vamos fazer aqui uma breve introdução sobre o contagiros né galera Sobre esse cara aqui, esse brother né, o contagiros tá Eu falo brother porque ele é nosso amigo, ele ajuda a gente em várias funções tá No meu canal já tem aí um vídeo que eu gravei falando das funções do contagiro tá Mas vamos fazer uma pequena introdução tá galera Bom, para quem não sabe aí, claro que tem muita gente que sabe né Mas para quem não sabe, cada número desse aqui galera ó 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Representa aí um giro do motor tá, uma velocidade aí do motor né galera Então, vamos supor, quando você pisa no acelerador O ponteiro sobe né, 1, 2, 3, 4, 5 né Gilos né, 6 até o 7 aí Só que galera, como vocês podem ver aí tem essa marquinha aqui tá ó Em todos os contagiros aí tem essa marquinha aqui vermelha tá pessoal Isso daqui é um sinal de advertência tá galera Eu vejo uns vídeos aí, de vez em quando no Youtube tá De uma galera que pisa galera Que pisa no acelerador aí até o ponteiro chegar aqui Entre os 6 aqui né, 6, 7 né galera E galera, daqui para cá, dos 6 até os 7 mil giros aí né, do motor É advertência galera, por quê? Porque pode aí estourar o motor né galera O motor pode entrar aí numa rotação tão alta galera Que ele pode aí não suportar os próprios giros tá galera né Vamos falar assim né Por isso galera, que existe aqui essa marquinha aqui Vermelhinha tá, por quê? Porque o normal do motor é trabalhar aqui até entre os 6 né galera Até os 6 aqui né, que é os 6 mil giros tá Além disso daí galera, acima disso daí o motor pode estourar aí galera né Eu vejo uns vídeos aí, como eu falei no Youtube De uma galera que pisa até o talo né galera Isso não é legal tá Para quem não sabe, os carros turbos né Eles trabalham aqui né Até no máximo aí de velocidade de rotação Eles trabalham aí entre os 5 mil giros e os 6 mil giros tá galera Né, eles nunca aí ultrapassam aí nessa marca aqui né Porque pode aí, como eu falei, danificar seu motor né O giro muito alto né E o próprio motor aí não suportar o giro né galera E estourar pistão, estourar biela né Furar bloco e coisa e tal né Tem uns vídeos aí no Youtube que eu já até vi né meu Então galera, por isso que existe essa marquinha aqui tá Para quem não sabe então, a gente não pode chegar com o giro até aqui tá galera O certo é chegar até os 6 aqui tá Para quem gosta de pisar né, porque eu não piso né Eu, quando eu estou andando aí no meu máximo é entre 2 e 3 mil giros tá Eu nunca nem cheguei aqui no 5 né galera Né, como eu sou um cara prudente aí né Então eu nunca não cheguei nem no 5 né Até os 6 pode vir, mas passou dos 6 mil giros aí Pode danificar seu motor, beleza galera Essa é a função aí do contagi-los também tá Né, de auxiliar a gente aí até No máximo de rotações que o motor aguenta né galera Serve para qualquer motor tá Beleza, gostou do vídeo, dá um joinha aí nos meus vídeos tá Vamos bater recorde de like nos meus vídeos tá Também me sigam aí nas redes sociais né Arroba DJ Aldo Amorim no Instagram E DJ Aldo Amorim na fanpage do Facebook Valeu galera